Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, hoje celebramos o 19º Domingo do Tempo Comum. O texto evangélico de hoje, tirado de Lucas, é um convite a uma vida toda entregue nas mãos de Deus, a uma vida sem estresse, desnecessário, a uma vida de confiança e de abandono. Qualquer coisa que nos aconteça, nós temos conosco o melhor aliado, Jesus Cristo, o Santo de Deus. A seguir, o texto fala da vigilância que o cristão deve possuir e viver. A palavra vigilância e o verbo vigiar, gregoreo em grego, significa viver com o coração posto no alto, viver com o coração elevado para onde estão os verdadeiros tesouros. Mas atenção, isto não significa caminhar nas nuvens durante a vida terrestre, isto significa eleger para si os verdadeiros bens. E com inteligência e com inteligência ajudada pela graça de Deus, discernir o que é provisório do que é definitivo, o que agrega daquilo que não agrega, aquilo que faz realmente crescer e conta para a eternidade, e aquilo que estamos próximos, quem sabe, a abandonar de vez, o que acontecerá para cada um, inesoravelmente, na hora da morte. Isto significa vigiar, tomar como meta da própria existência, o amor a Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo, humilde, amor serviçal, considerando os demais, é São Paulo quem eu disse, não sou eu, superiores a mim. Viver a vigilância, significa ouvir diariamente a palavra de Deus, ruminá-la como Maria no próprio coração. Esta é a ciência verdadeira, mas apenas é preciso acrescentar, apenas os santos de Deus, ou aqueles que buscaram com a graça Deus a sério na própria vida, possuíram ou possuem ainda. Ironicamente falando, mas falando com verdade, os verdadeiros pobres, os verdadeiros marginalizados, são os ricos deste mundo que não tem tempo para Deus. Eles trocaram o definitivo pelo provisório, eles trocaram as riquezas de Deus pelas riquezas do mundo, eles trocaram a felicidade prometida por Deus, a uma quimera de felicidade que é contada pelos minutos neste mundo aqui. Sim, estes são os verdadeiros pobres que jamais vigiaram, jamais viveram para as coisas do alto e estão. Infelizmente é preciso falar de mãos vazias, completamente vazias, quando chegar o dia da rendição de contas.